E aí galerinha, boa tarde aí pra todos né, pra quem vai assistir esse vídeo, nós estamos aqui na tarde hoje quarta-feira, dia 27 de junho de 2018 e eu tô fazendo meu trabalho como sempre, como vocês me conhecem né, barbeiro e sempre cortando cabelo só que desta vez, eu não tô cortando cabelo de qualquer pessoa, que eu sempre corto né sempre tô cortando cabelo de pessoas que são meus modelos, meus clientes, pessoas do dia a dia quero apresentar pra vocês hoje, que eu tô cortando cabelo do meu mentor foi esse homem aqui ó, o meu pai que me ensinou os primeiros passos de cortar cabelo antes eu cortava cabelo com a tesoura, na realidade ele cortava cabelo com a tesoura e eu comecei a pegar os primeiros passos com ele cortando com a tesoura chegou a tecnologia, a máquina e hoje a gente corta os cabelos na máquina e hoje eu tenho a honra de presentear ele com o corte de cabelo né onde foi o nosso aniversário, ontem nós completamos anos, na realidade ele aniversariava e quando ele tava de aniversário eu nasci e eu sou o presente dele certo então hoje eu estou dando o presente dele, o corte de cabelo na realidade não estou presenteando ele, eu estou recebendo o presente porque foi ele que me ensinou os primeiros passos a cortar o cabelo e hoje eu estou onde estou cortando o cabelo né então pra mim, hoje é uma honra ainda de cortar o cabelo do meu pai né e eu queria que o pai deixasse uma mensagem aí pra todos os meus seguidores e também a todas as pessoas que estão nesta área de corte de cabelo que estão fazendo esta função de cortar cabelo eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro povo que vão assistir esse vídeo aí falando um pouco, no caso da sua história, juntando com a minha história o que hoje o senhor sente em eu cortar o seu cabelo depois de tantos anos, na realidade hoje 36 anos que eu tenho e comecei a cortar cabelo com 12 anos então eu tenho 22 anos que corto cabelo mas foi o senhor que me deu a tesoura pra me dar as primeiras tesouradas como é que o senhor sente hoje, depois de 22 anos, eu cortando o seu próprio cabelo? e eu me sinto bem que hoje eu estou alterando uns sessenta e sete anos mas estou sempre satisfeito é isso aí, sessenta e sete anos já está um pouco cansado em idade né mas ainda está de pé, ainda cortando o cabelo de vez em quando ainda corta cabelo e hoje eu estou sendo honrado em cortar o cabelo do meu pai então é isso aí galera apresentando pra vocês o meu pai e também sendo honrado aqui cortando o cabelo dele certo? então deixo aí as minhas recomendações pra todos que vão assistir esse vídeo e que você valorize a base de tudo é a família a base de tudo é seu pai e sua mãe então valorize enquanto eles existirem porque quando eles não tiverem mais aqui talvez você chore e se lamente por algo que não ficou que você poderia ter pegado um pouquinho dele então hoje eu estou feliz grato a Deus e ao meu pai por ter me ensinado um pouquinho dessa profissão que hoje eu vivo dela e também repasso o meu ensinamento pra outras pessoas beleza? então deixo o meu voto de gratidão aí pra aqueles que vão ver esse vídeo muito obrigado uma boa tarde pra todos tchau